Olha, Fefe, de novo com vocês no programa Construir e Reformar com Alexandre Briggs. Segunda temporada, pessoal, e a gente tá aqui em Franco da Rocha, São Paulo, no Home Center, útil arte, é isso aí. E o Alexandre tá perdido por aí, caçando alguém que tá querendo construir e reformar. Pessoal, vem comigo, vamos achar o Alexandre? Vamos lá. Achei você! Meu Deus! Tudo bem com você? Prazer, Tiago. Prazer, Tiago. Tudo bom? Muito joia, te achei. Fefe, vou contar pro pessoal, você não sabe a sorte que eu tive. Jura? Eu vim aqui, abordei o Tiago, né? O Tiago tava aqui nessa sessão porque ele tava vindo comprar uma gamassa colante aqui. Mas o Tiago, vamos pensar até que foi arrumado. Ele é um engenheiro aí da região, né? Nós estamos aqui em Franco da Rocha. Nossa, que incrível. Maravilha. E o pessoal da Outwork conhece tudo ele. E casualmente eu vim aqui e peguei ele, né? Sei. E aí, Tiago, me explica, você é especialista em construção, né? Na região aqui de Franco da Rocha, né? Estou há quase 20 anos trabalhando com obra e muito tempo trabalhando com residência. É, aquele que era que a gente queria construir. Nossa, a chave na pessoa. Olha, pro primeiro programa aí foi show, viu? Era o que a gente tava buscando mesmo. Pô, que legal. E ele tava me contando que ele tem uma residência aqui perto, que é em Caieiras, né? Sim, um condomínio. É uma casa grande, né? Uma casa bonita. É, uma casa de médio pra alto padrão, né? Certo. No município de Caieiras, na Serra da Cantareira, é um condomínio. É perto pra ir? É perto. Então, é o seguinte, você vê que o pessoal da televisão tá aí, né? É o seguinte, pegamos ele aqui meio de surpresa, né? É o seguinte, você viu? Tá cheio de produto aqui, né? Você conhece bem a U2Art aí e tudo. A obra que você tá agora tá em qual fase? Nós estamos na fase de acabamento, nós estamos na aplicação de porcelanato. Por isso que você tava aqui, né? Exato, tô procurando as argamassas aí pra encaminhar. Que legal. E depois do que o Joca vai pegar aí, o Emerson, ó, tem um monte de tipo de argamassa, né? Tem um monte de saco diferente de argamassa colante. Qual que é a região específica que tá lá no ponto pra fazer hoje? Nós estamos atacando na cozinha. Ó lá, cozinha. Cozinha, gente, é revestimento interno. A cozinha é coberta, ambiente interno. Sim. E lá, você falou que é porcelanato. Qual o tamanho? Nós estamos trabalhando com esse grande, que é um 83 por 83. Pô, é grande pra caramba. Então, é o seguinte, ó, a Quartzulite tem uma argamassa colante que chama porcelanato interno, que ela é pra área interna, como você falou, e pode assentar porcelanato até um por um, Fefe. Nossa. Então tá no 83. Então, né? Como a gente tá fazendo esse programa e a Quartzulite também tá em parceria com a gente, você não topa a gente pegar essa argamassa colante e levar lá pra obra? Claro. E fazer uma demonstração lá com os pereiros? Sim, sim. Ó lá, vamos lá, Fefe. Tá bom, vamos lá. Vamos lá com a gente pra obra lá então com o Thiago, beleza, gente? Vamos lá. Olha lá, Fefe, como São Paulo é grande, né? Você vê, a gente tá aqui em Caieiras, né? Caieiras. Você falou que o seu bairro se chama Alpes de Caieiras? Alpes de Caieiras, um condomínio, né? Na cidade de Caieiras. O condomínio é maravilhoso, hein? A gente tá nas costas da Cantareira. É, só dá pra ouvir passarinhos, né? Só. Lindo demais. Muito legal. Nós chegamos na casa aí, né? Uma casa grande. Você falou que era uma casa, residência unifamiliar, parece um hotel isso aqui. Gigante. O Thiago caprichou na obra aí, hein? É isso aí. Olá, gente. Tô aqui com o Thiago, chegamos aqui na obra, que é uma cozinha, Thiago? Exato, que é a cozinha da residência. Então, Fefe, porcelanato grande, né? A gente viu que é 80 por 80. A gente leu no saco lá que até um metro por um metro pode usar essa argamassa colante, que é a porcelanato interna. Por isso que a gente selecionou ela, que seria a melhor solução aqui. Mas é você mesmo que põe a mão na massa? Não, não, não. Nós temos uma mão de obra que tá há alguns anos com a gente, especializada só nessa parte de revestimento, que é o Francisco. Vamos conhecer o Francisco, então. Thiago. Beleza, tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Vamos fazer desde o começo aí? Vamos, vamos. E a Fefe pode ajudar por na mão na massa também? Hoje ela vai ser a convidada. Ah, isso aí. Então a gente vai desde misturar a argamassa colante até assentar algumas placas aí de porcelanato para dividir com o pessoal de casa aí como é que faz, beleza? Vamos lá com a gente. E aí, vamos lá, Francisco. Vamos fazer do jeito que você sempre faz. Primeiro põe a água, né? Por quê, né? Porque aí não empelota, né? Não sobe aquele pó também, né? Então... Aí tá a quantidade de água correta que tá no saco, né? Ah, outra coisa. Não pode misturar o saco fracionado, Fefe. É, a quantidade de água para aquela quantidade de pó, né? Você não tem balança, né? Não dá pra cortar o saco no meio. Na hora de misturar, pode colocar, né? Que o Francisco vai fazer. E aí, Fefe, um detalhe também, né, Francisco, é o seguinte, não precisa colocar toda a quantidade, né? Ele pode colocar uma quantidade, dar uma batida inicial, né? Uma misturada inicial e depois ele vem com a quantidade total e continua misturando. Ah, bacana. Porque aí é uma forma de deixar mais homogêneo também. Legal. Olha lá, ele colocou mais ou menos metade, não é isso? E aí vai começar a fazer a mistura. A gente faz isso em bolo também, né? É, Fefe, é isso aí. Vamos lá, vamos pegar ali, ó. Gente, é uma batedeira... Desculpa, é uma batedeira, né? É uma furadeira, até eu... É uma furadeira com uma hélice acoplada, né? Que é simples de fazer, ó. E fica muito melhor pra misturar. Então agora ele tá misturando, ó. Dá pra ver que tem muito mais água, mas ele já tá tirando aquele empelotamento inicial. Ok? Um ponto aí. Beleza. Olha aí, Fefe. Olha só. Tá vendo? Tá um ponto aí... Vê, dá uma olhada aí. É tipo uma massa, né? Deixa eu ver. Olha lá. Olha que legal. A textura, né? Isso, né? Tá bem homogênea, né? Beleza. E aí é o seguinte, ó. O que que acontece? A gente seguiu a quantidade de água que tava especificada, bateu, né? Não tem um tempo assim perfeito, bateu alguns minutos aí até dar esse ponto aí de mistura homogênea. Agora tem que repousar 15 minutos, que é a indicação. Porque inclusive o porcelanato, ele praticamente não tem absorção. Então tem alguns componentes nessa gamassa colante que eles vão reagir pra promover essa aderência no porcelanato. Então vamos aguardar 15 minutos agora e começar o assentamento. Vamos lá. Olha lá, gente. Esperamos 15 minutos aí, hein? E aí, Francisco? Tem que esperar sempre, hein, meu? Beleza. Olha lá, Fefe. Vamos ver. Vê você, Francisco. Tá no ponto pra você? Ela dá uma melhorada, né? Parece que ela fica um pouco mais... Né? Mais aderida aí, né? Legal. Beleza. Então tá no ponto. Aí, Fefe. Fefe que é a mulher do bolo aí, ó. Aí. Ela fica um pouco mais pegajosa, né? Pode. Né? Assim, né? É um pouquinho mais pegajosa. Bom, então agora vamos lá. Eu não falei... Deixa eu pegar a sua ferramenta de trabalho aqui. Tá a desempenadeira. Por norma, o que que acontece? A desempenadeira tem que ser com um dente de 8 milímetros e aplicar em dupla camada, que se fala, viu, Fefe? Que é tanto no piso quanto na placa de porcelanato. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai acompanhar. E você vai fazer um pouquinho também. Vamos lá, gente. Vamos lá. Pode fazer, Francisco. Do jeito que você tá sempre acostumado aí. Vamos lá. Ó, um detalhe, Fefe. A norma, ela recomenda isso. Pra você ter um controle melhor, assim, da espessura, você espalha ele com o lado liso da desempenadeira. Por isso que a desempenadeira tem o lado liso e o lado denteado. É, você espalha com o lado liso e depois, pra gabaritar, né, a altura dos cordões, você penteia com o lado dentado. Então, Fefe, é o seguinte. Pelo tamanho da placa, além de ser a desempenadeira com um dente de 8 milímetros, precisa passar cola no piso e na placa. Então, agora a gente vai fazer. E como essa placa é muito grande, existe o tempo em aberto. Quantos minutos você pode ficar com essa? Essa argamassa dura até duas horas e meia. Só que pra colar, pra ter aderência, o tempo em aberto em laboratório é 15 minutos. Então, o ideal é você abrir no máximo um metro e já sentar a placa por placa. Porque se você esticar muito, tem uma hora que ela não tem mais essa capacidade de colar. Então, ele tá fazendo direitinho, viu, Francisco? Placa por placa. Agora a gente vai passar atrás da placa. Então, Fefe, aqui é o porcelanato que eu falei. A absorção dele é muito baixa, né? Chama porcelanato porque é menos de 0,5% de absorção de água. E o que gruda é a pasta, né? É o cimento com a água ali da argamassa colante. E as normas ainda de assentamento interno, elas são antigas. Teve uma norma de fachada que já foi revisada, que teve um estudo que fala que o cordão na mesma direção, por isso que a gente fez ali na mesma direção, ele tem um comportamento melhor pra aderência. Então, é isso que a gente vai adotar aqui. A gente vai colocar na mesma direção do piso, viu, Francisco? Igual você tava fazendo. E vamos assentar o porcelanato lá. Vamos começar a fazer aqui. E aí Olá, gente. Fefe, ele colocou aí, ó, três placas direitos. Tá bonito o serviço, né? Tá lindo o serviço. Agora chegou a hora que ninguém gosta de mim, viu? Sabe por quê? Ele sabe já, o Francisco. Uma das formas de conferir, Fefe, é tirar uma placa que ele fez. Olha, eu não sei até quando vai ser essa forma, porque aqueles porcelanatos que a gente conversou que tem mais de quase 2 metros de comprimento, não dá pra tirar, né? Mas até 80 por 80, né, Francisco? A cultura é essa. Então, o que eu vou pedir pro Francisco? Ele vai pegar essa placa do meio e vai levantá-la pra nós. Ele vai pegar de lá e levantar, e a gente vai ver se a argamassa pegou mesmo, se tem argamassa em toda a área da placa. Vamos fazer aí? Vai ficar bravo comigo? Então, vamos fazer aí. Vamos lá, gente. Vamos lá. Tem muitos vídeos, inclusive, na internet, que mostram, né? Fazem até em vidro tudo. Mas é muito difícil nesse tamanho quebrar todos os cordões. O que importa aqui, ó, é que tem cola em toda a superfície da placa e em todo o piso também. Então, aí, foi um serviço muito bem executado. Vamos fechar, então. Obrigado, Francisco. Olá, gente. Esse aí foi o nosso primeiro episódio. Quanta coisa que teve, hein, Fefe? Nossa, foi incrível. Tem entrevista, teve aí o pessoal colocando porcelanato grande. É difícil de ver, hein? Mas tem muita coisa por aí ainda, hein? Tem muita coisa. É isso aí. Aguardo vocês na próxima aí. Vamos voltar com a Úrsula agora e vamos conversar aí sobre o próximo episódio. Vamos lá. Beleza, então. E, Fefe, que orgulho, gente, Alexandre. Mulheres arrasando. Fefe, como você é maravilhosa. Ah, mas também, se não fosse Francisca, ela quase levou o Francisca embora. Contratou ele do programa, viu? Mas o Francisca ajudou muito, né? Ajudou muito. Eu gostei muito do Tiago também, né? Muito legal. E começar, né, com o meu amigo aí, o professor Paulo Helene, né? Foi um show, né? Uma grande honra. E olha, vem muita coisa por aí. Não perca o próximo episódio, viu? Não perca nenhum episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.